Vamos começar mais uma sexta-feira falando um pouquinho de conteúdos, prazos né, de conteúdos do chinês que vai chegar aqui no Global. Vamos falar de umas teorias do Aldeba Divino, ele poderá vir de graça aqui no Servidor Global. E falar também um pouquinho dos antigas cifras do recrutamento de camarada, vamos ver se ela vai funcionar ou não. Eu vou divulgar as sete que eu tenho aqui e quem sabe ela funcione aí com vocês. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais do canal do Ney. Então bora pra mais um sexto. S-H-U-R-A-V-O Eu achei meio bosta. Então bora lá no Servidor Chinês, para a gente conferir aí os prazos dos conteúdos que estarão lá, que poderão vir para o Global. Aí logicamente né, poderá sofrer algumas alterações, mas vamos de acordo com o cronograma que não tá tendo alterações, de quando chegará pro Global. Então, no Servidor Chinês, vamos começar aqui pelos Mangás né, chegou um Mangá novo, olha só quem chegou aqui, a Pandora. Então nós temos aqui pra chegar o Areia Chique, o Areia Chique deve chegar aí, talvez a semana que vem, o Areia Chique chega. Ou seja, já vai ser aí julho, então agosto vai chegar o nosso Deus Hacks e em setembro deve chegar aí a nossa Mita Pandora. Então pra vocês verem e ficarem aqui também os bônus que já estão disponíveis no Hacks, ele vai ter aí só 80 de velocidade de bônus, ele vai ficar com quase 400 de Speed de base. Agora vamos conferir um pouquinho sobre Cosmos, quais são as datas dos próximos Cosmos aqui do Servidor Global. Referente a Cosmos, o próximo eu imagino que deve ser esse lendário aqui, que parece ser bem interessante para o Alone e para o Iki Divino. Se eu não me engano, ele aumenta o dano para ataquentes cósmicos, tá certo? É tipo a da vida do Narcisa, pode aumentar até 50% de dano, pelo que eu entendi aqui conforme os PV perdidos. Vai vir provavelmente no final de julho, no finalzinho de agosto, na última semana deve vir o famoso Cosmo do Caim, que não é do Caim, porque não veio com ele. Mas para ser o Cosmo do Aldeba Divino, que ele vai chegar mais ou menos a vibe na época do Aldeba Divino aqui no Servidor Global. Então esse aí vai ser o próximo Cosmo. E para fechar, o último Cosmo lançado é esse aqui de triplo subatributo. Se eu não me engano, é PV, PV mais ataque cósmico que esse estrela vai dar, né? Ele deve chegar no final de setembro. Referente a personagens, a Alone deve chegar aí na última semana de julho e a Aldeba na última semana de agosto. Vamos falar um pouquinho sobre o Aldeba mais à frente. Falando um pouquinho do evento de recrutamento de camarada, eu postei lá no grupo do Face do canal e também postei lá no grupo do Zap do canal. Olha só, a cifra, teve gente que falou que conseguiu pegar alguma recompensa, teve outros que não. Então eu recomendo vocês a testarem, se pegar uma recompensa boa, se não pegar, fazer o quê? Temos sete cifras atualmente. Postei lá no Nentube, né, que por enquanto é a página provisória, que eu esqueci de fazer a fanpage também. Mas bora lá, temos esse daqui, ó. Hugs, Birthday, Elysium, Tyrten, Poseidon. Indo para a próxima página aqui, temos o Phoenix, aqui foi tirado de um vídeo meu. E temos aqui o Seiya 2021. Tem esse vídeo aqui, né, que eu mostro como fazer para resgatar as recompensas. Se você não entende como é que é para resgatar as recompensas, tá aqui eu pegando as recompensas. O que que ganha em cada recompensa. Caso não funcione aí, você ficou com curiosidade. Mas aqui, ó, Seiya 2021. Não vai aparecer para mim porque eu já resgatei, né? É só para quem ainda não utilizou esses cópios, fechou? E aproveitando também, se você ainda não segue aí a página Nentube, dá aquela moral lá. Se você quiser acompanhar, eu sempre posto alguma coisa no vídeo. Eu postei, por exemplo, Caça-Tesouro, que não tinha enviado no momento que eu gravei no vídeo de quarta-feira. Deu lá, umas 11, meio-dia. A GT mandou para a gente e eu postei aqui para a galera que viu o vídeo, mas eu não tinha apresentado isso, por exemplo. E temos aqui também a Insta, né? Inclusive, eu fiz uma enquete do Insta, onde eu upei o vencedor que era para concorrer aí o Astéreo, de Clãs de Caça. Tivemos aí também o B, Shun de Andrômeda. Mas quem venceu foi o Aiolos de Sagitário. Cadê ele aqui? Então ele está assim, não está com a build, né? Ele não está com o Cosmos, mas ele está com esses upskills aí. Futuramente, eu vou fazer aí um vídeo de Aiolos. Vai aparecer aqui no canal o meu Aiolos, não eu apenas enfrentando os Aiolos adversários. Aproveita aí e deixa nos comentários quais são seus combos favoritos, além do Ish e do Shura. Se você usa algum outro combo com Aiolos, que eu poderei tentar trazer aqui também, né? Não sei se essa passiva nível 3 aqui salva, mas pelo menos temos aqui nível 5, né? Vamos falar um pouquinho agora de programação do fim de semana. E se você quiser mais conteúdo também de maratonação do NEM. Temos aí aquela galera fã de top dia. Então, Horizon Chase Turbo está disponível gratuitamente lá na Epic Games durante uma semana. Até dia 1 de julho, na período da manhã, vai estar disponível gratuitamente lá no site da Epic Games. E também temos Blancos, para quem gosta de Fall Guys. Esse é um concorrente do Fall Guys. E eu gostei, achei mais interessante do que o Fall Guys. Eu joguei Fall Guys quando tinha mais ou menos umas 8 fases, se eu não me engano. O Blancos tem muito mais fases e muito mais estilo de gameplay. Tem Battle Royale, Corrida. Eu joguei mais ou menos uma hora e, cara, é muito difícil repetir alguma fase. Aparentemente tem muito mais fase do que o Fall Guys. Está disponível gratuitamente, porém, no site da Blancos, tá? Lá no vídeo eu ensino como baixar o jogo também. Falando de programações aqui do canal Main Play, teremos aí hoje à noite, dependendo do horário que sair esse vídeo, né? Se esse vídeo saiu de manhã, vamos ter um vídeo bônus aí à noite, que vai sair com a Comandante Pandora. E aí, você já jogou com a Comandante Pandora enfrentando o Hypnos? Ou você já usou um Hypnos enfrentando a Pandora? Cara, a Pandora é fantástica contra a Hypnos. É só uma dica se você nunca viu isso em ação. Amanhã, no sábado, no período da manhã, teremos o meu top 10 favoritos. Quais são os 10 personagens que o Nen gosta mais de jogar? Que é diferente do top 10 melhores personagens. Lá vou explicar o porquê que eu gosto de tanto utilizar aqueles personagens. Então, se eu colar amanhã, sábado, no período da manhã. E sábado da noite, teremos mais um pouquinho aí do PVP com o Seiya Divino. Usando uma estratégia bem peculiar, com a sua passiva poder descida. Você já pensou como ela pode ser útil ou inusitada? Então, sábado à noite. Domingo de manhã, teremos o vídeo de vocações do nosso Caim de Gêmeos. Que eu estou fazendo aí as minhas 40 diárias. Estou gravando esse vídeo na quinta. Com, por enquanto, nas minhas 80 vocações. Está dando zica. Ainda tem mais 120 tiros aí. Vamos ver se vai sair no domingão. Vocês irão conferir aquele compilado com vídeo editado de uma forma bem diferente também. E para fechar a semana, no domingão, teremos aí as Rosas Escarlates. Afrodite com duplo Milo. Isso mesmo. Não é matar aquela saudade de jogar com o Milo de escorpião. O Milo Divino já faz parceria com o Afrodite aí no canal. Então, essa é a programação do gameplay neste fim de semana. Agora, vamos teorizar um pouquinho sobre o motivo ou uma especulação do que eu acho que o Aldebaran poderá vir gratuitamente sobre a versão divina para o servidor global. O Luke mandou Venge Breaks lá no meu vídeo, onde eu apresentei as skills do Aldebaran Divino. E o Leonardo falou, acho que não. Já que o Lourival respondeu, virá sim, de graça, aniversário de dois anos. E eu respondi, seria Divino, o Aldebaran Divino, vir de graça. E o porquê que eu acho que ele poderá sim vir de graça? Não sei. Mas antes, eu espero que você esteja curtindo a prova do vídeo, para dar aquele XP com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar aí com seus grupos do Zap, Legião, Face, por aí vai. Para ajudar aí o canal a alavancar juntamente com o vídeo. E também, deixar aqui mais uma forma de você ajudar o canal. Eu consegui dois links de filiado da Amazon. Se você costuma comprar coisas da Amazon, vou deixar um link lá com algum produto aleatório que você deseja. Você não precisa comprar ele. Aí, você escolhe algum outro produto, mas acessando pelo meu link de filiado. Vou começar a postar em todos os vídeos na descrição. E se você for baixar algum emulador para o seu PC, se você escolheu o LD Player, cara, também tem um link de filiado do LD Player na descrição. E eu estou conversando com a Bluestex para conseguir também um link de filiado da Bluestex. Para vocês quiserem ajudar o canal, baixarem. Porém, se você acessar pelo link, que já vai direto para o site, eu ganharei uma comissão. Você baixando os emuladores ou fazendo alguma compra. Sim, se é pelo meu link da Amazon, aí é o mesmo preço, mas não estará ajudando o canal. Beleza? Então, só uma dica aí, se você quiser dar aquela moralzinha. Então, vamos dar aquela continuação. Exatamente. Para quem não sabe, o Ayori Divino veio de graça em setembro aqui para a gente, no aniversário de um ano do servidor global. E o porquê não o Aldebaran Divino poderia vir sim? Eu estou com a especulação que o Ayori Divino poderá vir de graça, sim, para a gente. Mas eu tenho uma outra teoria também, que o Aldebaran poderá pegar esse lugar. Viria aí no final de julho o Alôme. No final... Olha, cadê o Ayori Divino? Sumiu aqui, gente. Está com vergonha. No final de agosto, poderia vir o Ayori Divino como um banner, por exemplo. E no aniversário que é em setembro, eles lançassem o banner do Aldebaran Divino e a gente conseguisse ele por evento gratuitamente. Cara, eu acho que isso seria bem da hora. Ainda mais que o Aldebaran, ele parece ser muito mais interessante que o Ayori Divino. Da personagem de graça, eu acho muito bom, porque a galera vai ter que gastar livros naquele personagem de qualquer forma, se vai querer jogar com aquele personagem, até respondi algum nem play aí, que eu não sei de qual das oito, nove edições que eu já tenho aqui no canal, que eles poderiam dar vários personagens de graça, porque atualmente nenhum personagem roda tudo um assim, né? São pouquíssimos que roda com, sei lá, um, dois livros. A maioria precisa aí de onze livros, no mínimo, e o Aldebaran Divino não vai ser diferente. Então eles dando Aldebaran Divino, com certeza, quem quiser jogar com ele, vai ter que gastar alguns livros no Aldebaran Divino. Então, isso aí fica uma teoria e comenta aí, o que vocês acham? Tem chance do Aldebaran Divino vir como presente de aniversário de dois anos do Servidor Global? Ou vocês acham que ele vai vir como banner normal no final de agosto, né? Que deve ser o prazo agora dos banners, uma semana depois do Jamiel. E o Aldebaran Divino deve vir novamente de graça em setembro. Mas pelo menos eu espero que agora ele venha com o Despertar da Armadura, né? Bem que a gente poderia dar essa moralzinha aí de não só o Despertar da Armadura do Aldebaran Divino, pra galera ficar mais rapada em pegar ele. Já que o balanceamento que ele teve não ajudou tanto. Então é isso, calores Amazonas, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a live do vídeo. Não esqueça de verificar alguns vídeos nos caixas, caso você queira mais vídeos aqui do canal. Tem esses aí na tela e... Sextou! Sextou com esse de saudade